Há pouco tempo, aproveitando os rumores em torno de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu fiz um vídeo aqui no canal a respeito do Homem de Ferro Superior, e eu aproveitei a vibe para trazer também um vídeo sobre o Homem de Ferro Ultimate, o que inclusive levou a uma série sobre o universo Ultimate aqui no canal. No entanto, eu não falei sobre o Homem de Ferro principal do universo Marvel, o Tony Stark da Terra 616, então hoje é dia de corrigir isso. Em 10 fatos, eu tentei reunir elementos importantes do histórico desse personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do Urvício quanto a minha conta pessoal, a Murilo Verso, estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Antony Edward Stark foi fruto do relacionamento de dois agentes da SHIELD, Amanda e Jude. Jude era um agente duplo trabalhando para Hydra, com pouca consideração por seus colegas, e quase foi responsável pela morte da própria Amanda nas mãos de um assassino. No entanto, ele se apaixonou por ela antes de enviá-la para a morte e decidiu salvá-la. Após esse incidente, eles se conheceram melhor e começaram um relacionamento. Dois anos depois, Amanda engravidou. Uma semana antes de dar à luz o bebê, Jude decidiu revelar a Amanda que, na verdade, sempre foi um agente da Hydra. Após a discussão que se seguiu, Amanda acabou matando Jude. Dramatizada por esse ato, Amanda pediu a SHIELD que garantisse que seu bebê encontrasse um lar seguro e feliz. No entanto, o diretor Nick Fury seguiu o mesmo procedimento usado para gestações indesejadas na agência, e o bebê foi deixado em um orfanato em Sofia, na Bulgária, depois que Amanda deu à luz em um hospital local. O sócio de Fury e famoso industrial Howard Stark soube disso e decidiu adotar o bebê, mantendo o nome que Amanda desejava que ele tivesse, Anthony. Tony cresceu completamente inconsciente de que foi adotado. Embora amado incondicionalmente por sua mãe, Maria, Tony tinha um relacionamento tenso com seu pai, principalmente pelo garoto ser mais sensível e recluso. Tony recorreu à eletrônica como uma espécie de escapismo aos cinco anos de idade, pois ele começou a acreditar que o Hardware era compreensível e confiável, enquanto as pessoas eram imprevisíveis e difíceis de entender. A fim de endurecer seu filho, Howard enviou Tony para um internato aos sete anos de idade, para desgosto de Maria. Nos anos seguintes, Tony aprendeu sobre disciplina e força de caráter como Howard pretendia, enquanto passava seu tempo livre lendo sozinho. Aos 13 anos, as histórias das lendas Arthurianas abriram as portas de Tony para um novo mundo de dedicação a uma causa maior do que ele, de cavalaria, honra e heróis blindados. Quando Tony tinha 21 anos, seus pais morreram em um acidente de carro e ele herdou a empresa, as indústrias Stark. Em poucos anos, ele a transformou de apenas uma empresa de munições em uma corporação multinacional com uma gama de interesses que abrange praticamente toda a indústria científica contemporânea e se tornou um líder na vanguarda da eletrônica. Tony também comprou a empresa que construiu o carro que seus pais dirigiam quando perderam a vida e consertou as falhas no sistema de freio. A nova vida de Tony como CEO proporcionou-lhe novos desafios, mas à medida que a empresa cresceu, seu trabalho tornou-se cada vez menos empolgante e Tony caiu na autoindulgência mais uma vez. 3 – Estilhaços Enquanto supervisionavam a demonstração militar de sua tecnologia em Siang Kong, Tony tropeçou em uma armadilha que matou sua escolta e alojou estilhaços em seu peito. Gravemente ferido, Stark foi capturado pelo líder terrorista Wong Shu e foi informado de que dentro de uma semana, os estilhaços penetrariam em seu coração e o matariam. Wong Shu prometeu falsamente a Stark que se construísse uma arma poderosa, ele seria autorizado a se submeter a uma operação para salvar sua vida. Mesmo que Stark percebesse que o tirano estava mentindo, ele concordou, esperando ganhar tempo e acesso a ferramentas. Stark teve acesso a um pequeno laboratório com outro cativo, o renomado físico asiático e prêmio Nobel de Física, professor Ho Insen, cujo trabalho Stark admirava desde a faculdade. Com Insen atuando como seu assistente, Stark projetou e construiu uma armadura elétrica com um dispositivo semelhante a um marca passo que permitia que o coração de Stark continuasse batendo. A armadura também foi equipada com armamento ofensivo pesado. Vestindo o traje, Stark o conectou à sua fonte de energia, um gerador elétrico. Deitado em uma mesa, ele estava indefeso até que o traje estivesse totalmente carregado. Porém, Wong Shu decidiu verificar seus prisioneiros. Sabendo que se eles fossem encontrados, todo o seu trabalho seria em vão, Insen decidiu sacrificar sua própria vida, distraindo Wong Shu, dando a Stark o tempo extra que ele precisava para carregar completamente o traje blindado. Como Homem de Ferro, Stark vingou a morte de Insen e dispersou as tropas de guerrilha de Wong Shu. De volta aos Estados Unidos, Stark redesenhou sua placa torácica, que continha um dispositivo semelhante a um marca passo, reduzindo o tamanho e o peso da placa torácica para que ele pudesse usá-la sob suas roupas normais. Obrigado a usar a placa do peito da armadura em todos os momentos para manter seu coração batendo, Stark decidiu colocar o resto da armadura em uso regular também. Depois de redesenhar todo o traje blindado para combinar com a placa de peito mais leve, Stark tornou pública a existência do traje. O Homem de Ferro tornou-se assim publicamente um herói e Stark teve um novo senso de propósito, tendo decidido combater o crime em sua nova identidade. Desejando manter algum grau de anonimato, Stark inventou uma história de que o Homem de Ferro era seu guarda-costas, usando uma armadura que ele havia inventado. Apenas seus assessores mais confiáveis sabiam que Stark e o Homem de Ferro eram a mesma pessoa. Por razões morais, Stark finalmente decidiu parar de fabricar armamentos e dedicou sua empresa a outras áreas de tecnologia. 5 – Mais tarde, Stark expandiu o escopo das atividades de seu alter ego para combater qualquer força ou pessoa que ameaçasse a segurança da América ou do mundo. Stark foi fundamental na organização e armamento da Agência Global de Inteligência e Aplicação da Lei, conhecida como SHIELD. Como Homem de Ferro, ele se tornou um membro fundador dos Vingadores e doou sua mansão em Manhattan para servir como base da equipe. Como um Vingador, Stark continuaria participando de muitas missões ao longo dos anos, embora às vezes tivesse problemas para conciliar seus assuntos particulares com suas responsabilidades nos Vingadores. Com os outros fundadores remanescentes após a partida do Hulk, ele estava entre aqueles que descobriram o Capitão América, ainda congelado desde a Segunda Guerra Mundial. Ele também foi o Vingador que patrocinou a adesão do Gavião Arqueiro, um homem com quem havia lutado brevemente, depois de perceber suas boas intenções. Gavião Arqueiro foi um dos novos Vingadores que se juntaram quando Stark e os outros fundadores decidiram tirar uma licença. 3 – Alcoolismo Ao longo dos anos, o maior inimigo de Tony Stark tem sido o alcoolismo. Quando sua empresa foi ameaçada de uma aquisição ao mesmo tempo em que ele estava enfrentando problemas pessoais, Stark começou a abusar do álcool. Embora tenha conseguido se recuperar rapidamente de sua primeira luta séria, a compulsão por beber continuou sendo uma tentação constante. Na segunda vez em que ele sucumbiu ao alcoolismo, devido a uma depressão devastadora, Tony Stark passou por uma farra de vários meses durante os quais foi retirado da Stark International, teve todos os trajes do Homem de Ferro destruídos, exceto um, perdeu os aluguéis de seus vários apartamentos e teve seus bens pessoais congelados para que não pudesse mexer em sua fortuna. Tudo isso foi resultado das maquinações do empresário Obadiah Stane, que assumiu a empresa de Stark, renomeando-a para Stane International. Durante esse período, o melhor amigo de Stark, James Rhodes, assumiu a armadura do Homem de Ferro e operou como o herói em seu lugar, até mesmo nos Vingadores. 2 – O Homem de Ferro Uma grande diferença entre o MCU e a versão em quadrinhos do Homem de Ferro é o seu relacionamento com Jarvis. No cinema, Jarvis é uma inteligência artificial desenvolvida por Tony. Em filmes posteriores, essa IA é usada para formar parte da personalidade do Visão. Nos quadrinhos, no entanto, Jarvis é um ser humano real. Seu nome completo é Edwin Jarvis e ele é o mordomo da família Stark que ajuda a cuidar de Tony após a morte de seus pais quando ele ainda é jovem. Ele expandiu seus serviços como mordomo para os Vingadores quando a equipe passou a usar uma das mansões de Tony como base. 2 – O Homem de Ferro Quando o governo elaborou uma lei de registro de super-humanos que forçaria indivíduos superpoderosos fantasiados a revelar suas identidades e trabalhar como agentes licenciados, o Homem de Ferro concordou com a ideia. A lei surgiu na esteira de um evento onde um ato irresponsável de jovens heróis fez com que uma escola cheia de crianças explodisse, e Stark acreditava que era melhor apoiá-la e difundi-la antes que outros eventos tornassem ainda pior a imagem da comunidade super-heróica perante o público. Obviamente, a nova lei dividiu a comunidade de heróis em duas. Tony decidiu liderar as forças pró-registro. O lado anti-registro foi liderado pelo Capitão América. Existem dois momentos emblemáticos do Homem de Ferro nessa saga. O primeiro é quando convenceu o Homem-Aranha a revelar sua identidade em público. E o segundo é o seu confronto brutal com o Capitão América. A Guerra Civil levou a uma cadeia de vários eventos que fizeram os Vingadores se separarem com alguns seguidores do Capitão América e alguns permanecendo com o Homem de Ferro. Após os eventos do Enredo, Stark foi promovido a diretor da SHIELD e Maria Hill rebaixada a diretora adjunta. Stark não apenas é promovido a diretor da SHIELD durante esse período nos quadrinhos, mas também é trazido como secretário de Defesa dos Estados Unidos pelo presidente. O governo tenta recriar sua tecnologia e seus trajes, mas eles não são muito bons nisso e quase explodem Washington. Stark é trazido para ajudar e supervisionar toda a operação. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Peço também que você me siga lá no Twitter, o meu Twitter é o arroba muriloverso que tá aparecendo aqui na tela. Então é isso. Vejo vocês numa próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.